Você tem um encontro com um Brasil com muito mais de 500 anos Que mergulha nas trevas e ressurge a luz do dia Sabe que esse rio aqui é um rio tão maravilhoso, tão cristalino, tão especial Uma vez que fizemos uma pescaria à noite aqui sozinho Não tem parada, aqui um lampiãozinho aceso gostoso Não sei que eu mexi no barco, dei um resbalado, o barco virou, caiu minhas traias tudo no rio Meu Deus do céu Voltei depois de um mês aqui, pra eu não mergulhar Aqui comecei a dar uma olhadinha, foi mais ou menos por ali que eu caí, pulei, mergulhei Encontrei meu lampião aceso Trinta dias depois, esse rio aqui é especial demais É Lima, nós estamos aqui no Rio Negro Esse é o Rio Negro que não é o Rio Negro lá do Amazonas Esse é o nosso Rio Negro daqui, né Um rio pequeno, assim, um rio nessa época assim, que está baixo Que não, água calma, a gente bebe água desse rio É, você sabe, Almir, que eu concordo muito com você, Marti, que é um poeta corroma Que escreveu a letra daquele Guantanameira Nesse pequeno poema lá pelo meio, ele diz assim O arroyo de la sierra me complace mais que o mar A mim também O arroyozinho da serra, pra mim, são maiores que o mar Porque esse mistério, que é a essência dos rios Essa coisa de passar, 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 eternamente passar E não passar nunca Isso é muito bonito É lindo É aquela gotinha de água que passa em frente de casa Que nunca mais retorna, né? É Esse é um rio aqui que tem um sistema diferenciado dos outros rios do Pantanal Porque é um rio que não sai peixe daqui Como ele é um rio pequeno, então os peixes nascem aqui Criam aqui, assim, até um determinado tamanho Depois pega tamanho e vai para um rio mais fundo Então ele alimenta os pássaros daqui É um rio que traz muita fartura para essa região aqui Mas vem cá, já foi pior isso Já se explorou muito comercialmente o Pantanal, de um modo geral, não é não? É, o Pantanal, aqui para a gente, assim, nos últimos 50 anos O Pantanal é um dos poucos lugares do mundo que está melhor Porque antigamente era permitido você caçar, vender couro, vender carne Não tinha uma legislação, não tinha uma conscientização nossa ainda Era tudo uma fartura, tinha aquela impressão que nunca ia acabar Tudo nós temos de sobra E hoje, a gente conhecendo os limites que a natureza aguenta Que os animais aguentaram Então com essa proibição de caça, de pesca, de venda de couro Então os bichos começaram a voltar Então você encontra a onça-pintada Você está descendo aqui a praia e de repente está de cara com a onça-pintada É mesmo? Não é exagero, elas voltaram Tem pessoas que moram, que nasceram aqui Que passaram a ver a onça-pintada agora nos últimos 5 anos Então eu acho que o Pantanal tem melhorado muito, assim Graças ao pantaneiro e ao convívio pacífico do gado com os animais silvestres Agora me diz assim, o que é ser, assim, um pantaneiro? Qual é a essência, a anima disso? Tem mais tempo de pensar O caboclo senta aqui, pega uma cuia de tereré Fica tomando tereré Depois do almoço, ele pensa Aqui é um lugar maravilhoso porque não existe fome As pessoas são humildes, não tem riqueza de posse Mas tem liberdade de espaço Tem um cenário maravilhoso Tem muita fartura de alimentação Então você anda pelo Pantanal inteiro Você não vai ver nunca uma pessoa com fome Isso no mundo, eu acho que é sinal de primeiro mundo Agora me diz uma outra coisa, eu quero te perguntar uma coisa Você acha que o Pantanal tem um som próprio Nessa varândola de sons que é o Brasil? O que seria o som pantaneiro? É a mistura de sons São tantos pássaros que existem E se manifestam ao mesmo tempo, de manhã cedo ou de tardezinha E sons de gado misturados com sons de outros bichos É muito som Aqui não tem silêncio Você não sente solitário Você está sentado sozinho no meio do mato Mas a quantidade de pássaros em volta é tanta Que quebra aquela monotonia Você não tem O que me assusta no jacaré É aquele tenebroso silêncio que ele tem na água É um silêncio tão assustador Nem um ruidinho Só aqueles dois olhos saindo assim Eu acho que o jacaré produz o som do Pantanal Na minha terra também tem rios bons Não dão lampião, mas dão peixe Uma vez ali perto do Rio das Velhas Confluência com o Rio das Mortes Eu peguei um dourado ali Mas foi uma desgraceira para tirar esse bicho d'água Nossa senhora 50 quilos de dourado 50 quilos 50 quilos Bom, as cores são incríveis As cores são incríveis Então há essa teoria de que aqui era o fundo do mar Era o mar do Xaraés Eu não sei se era o mar do Xaraés Porque era o mar de água Aí quando chegavam os maiores que viram aquilo Isso aqui é um mar Você realmente foi um oceano Porque nós encontramos assim Caranguejo Aquelas conchas que a gente põe no ouvido lá Quando está lá na praia Aquele barulho Aqueles carangujos grandes Tem E a água tem camarão E a água tem gordo de bicarbonato Tem camarão Tem camarão Pituzinho E a salina O interessante Se você olhando de cima Tem uma perto da outra E cada uma tem uma coloração Então tem uma aqui azul petróleo Uma verde claro do lado Uma meio cor de creme holandês Então você olhando de cima É lindo Diferente E de repente No meio do Pantanal Essa coisa Essa água salobra Com camarões Caranguejo E a que distância do mar? Todas Fazer um negócio? Vamos Tira 40 quilos dourado Que eu apago o lampião Fechado? Fechado Tá feito Opa! Aqui Onde o rio abraça a floresta E onde as águas bejam as árvores A gente sente como nunca A presença eterna de Deus E a insignificância do homem Que será enorme Se ele não tiver a certeza De que cada ser humano Carrega em si O dom de ser capaz De ser feliz Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Pela longa estrada Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz E ser feliz Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz No próximo ano